Bom dia, bom dia aí pessoal. Hoje são segunda-feira, né? Dia 17, dia 18 de maio de 2020. E aqui nós estamos na cidade de Roda Velha, aqui na Bahia, ali ó, a BR-020, né? Essa estrada aí é que vai para a Roda Velha Nova, né? Ali, acho que é um bairro que tem para ali, né? Aqui é asfalto. Isso na verdade, tá? Isso aqui é recente, essa estrada. Como esse posto aqui também, né? Esse posto aqui, ele é recente, né? Da Rede Larco aí. A churrascaria ali, a potência do sul. O banho aqui é bom também, né? É R$5,00, mas é à vontade aí, é banho quente, né? Banho frio aí, fica ao seu gosto aí. Então, pessoal, eu cheguei ontem aqui, passei já na boca da noite, aí eu não quis tocar mais, né? Não quis tocar, aí, porque é o seguinte, o outro posto lá, que está lá na frente lá, também é quase a mesma coisa, mas ruim. Então, para mim experimentar aqui como é que é a janta e o banho, né? Então, optei em pousar aqui e aprovei, né? O banho aqui é bom, né? Porque é R$5,00, mas não tem limite de tempo, né? E a janta ali é o seguinte, o PF é R$16,00 e é R$29,90 um quilo, né? Aí, eu comi no quilo, deu pouquinho, só deu R$11,00, né? Com pouco, quem bota a marcha é ele, né? Então, tá aí. Então, é, vamos começar aí nossa jornada aí de novo aí, aí no dia para nós, né? E... E... E ver aí, e acompanha aí a viagem aí, a gravação. E aí E aí